A gente conversa agora com Leonardo Aragão da tese Ousadia Militante. Leonardo, eu queria que você fizesse um balanço do debate que acabou agora sobre as teses ao terceiro congresso da juventude do PT. Olha, Luana, para mim a expectativa do debate era muito boa e ela cumpriu as expectativas. Acho que o debate foi produtivo, nós tivemos vários candidatos aqui presentes, várias teses, só uma tese que não esteve presente, acho que foi uma possibilidade de trocarmos ideias, de falarmos o que cada força pensa sobre a juventude do PT, sobre o próximo período, o que não deu certo na última gestão, o que pode ser melhorado. Então, acho que é uma pena que nós não tivemos ao longo do processo outros debates. A gente sabe que é um pouco difícil de organizar, mas de qualquer forma foi muito positivo. Não foi tão longo, então acho que não cansou quem estava no auditório, quem estava vendo em casa pela TV da Verso Abramo, pela TV Linha Direta, acho que foi uma experiência muito positiva. Eu, por exemplo, não estou acostumado a participar de debates como esse, foi positivo, foi bacana, acho que deu para falar não tudo que a gente queria, porque o tempo acaba sendo curto, mas foi muito bom. E para essa próxima gestão que vai ser eleita na próxima semana, qual a sua expectativa para essa gestão? Então, Luana, eu acho que é um pouco do que eu falei no debate. A nossa tese, ela fala muito em ousadia, necessidade de fazermos as coisas de forma mais ousada, no sentido de sair um pouco das instâncias de burocracia do PT e mais para as ruas, aproximar com os movimentos sociais, fazer uma discussão de temas que são muito importantes para o conjunto da juventude do PT hoje, que acabam não sendo tão pautados com um posicionamento mais claro. Por exemplo, nós falamos do seminário de jovens feministas, nós falamos do seminário de comunicação, em reorganizar a comunicação do PT, de aproximar desses novos setores da sociedade, que junho de 2013 deu um recado para nós, e infelizmente a gente acabou não dando uma resposta à altura disso, de fazer essa aproximação desses jovens, que muitas vezes a gente fala do jovem despolitizado, mas muitas vezes faltou ao próprio PT o argumento, a forma certa de disputar a ideia desses jovens. Então, acho que nesse sentido, a próxima gestão tem essa tarefa, ela tem esse desafio de melhorar, de no momento em que o PT está acuado, que o PT vem sofrendo denúncias, ataques, acho que a juventude tem esse papel de disputar o coração da juventude, de disputar as ideias da juventude, que não só enquanto partido, mas fomentando também movimentos sociais, tem os conselhos de juventude nos estados, o Conselho Nacional de Juventude, que acho que é muito importante, falta o PT estar mais alinhado e unificado na hora de apresentar pautas nesses espaços. Então, acho que é muito importante, acho que essa gestão tem essa tarefa, e esperamos que, independente de quem vença o Congresso, qual tese, qual candidato, que esse papel seja cumprido. E, Leonardo, qual o recado que você passa para a juventude do PT hoje? O recado que eu passo é que, em primeiro lugar, que acompanhem o Congresso, e que o Congresso é só uma etapa, eu acho que é o início de uma nova fase, então acho que as coisas não encerram no dia 22 de novembro, elas apenas continuam, é um processo que vai de dois anos, esperamos, que sejam apenas dois anos, mas que, em segundo lugar, o PT esteja mais presente no partido, que ela consiga estar mais presente, que, em segundo lugar, o PT chegue até esse jovem petista. Eu acho que, para o jovem do PT, acho que mais importante do que ele querer ver o PT apenas como um partido eleitoral, é preciso que o PT esteja presente na vida dos jovens. Então, eu acho que o recado que a gente deixa aqui é que o jovem tem a ousadia, né? E acho que com a ousadia militante, a juventude tem todas as condições de mudar o PT e continuar transformando o Brasil, que é o que os governos do PT têm feito ao longo desses anos. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti